Olá, vem chegando o Boletim UFPR trazendo para você os destaques da semana. A nova direção do setor Palotina tomou posse em cerimônia realizada na última quinta-feira. A nova gestão, que vai até 2026, é composta pelos professores Wilson de Aguiar Benica, da Engenharia de Energia, na Direção, e Maria Cristina Milisky, do curso de Química na Vice-Direção. A cerimônia contou com a presença do reitor e da vice-reitora da Universidade, que também aproveitaram a visita para inaugurar um laboratório destinado aos pequenos ruminantes ligado ao Departamento de Zootecnia do Setor. Desejamos uma excelente gestão à professora e ao professor. O projeto de extensão Ciência para Todos está com inscrições abertas para novos integrantes. Uma das características da iniciativa é ser interdisciplinar. Então, pode participar qualquer estudante de graduação da Universidade. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 18 de agosto. O projeto procura aproximar as escolas públicas do ambiente universitário, tanto com visitas de escolas ao FPR, quanto também levando estudantes para contar experiências em instituições de ensino. Além disso, o grupo procura trabalhar com o conceito de inovação. Inclusive, um dos projetos desenvolvidos é a bengala com sensores por vibração para auxiliar deficientes visuais, que nós já mostramos por aqui nesse ano. Para mais informações a respeito do projeto e para acessar o edital de seleção, visite a página do programa no Instagram usando o QR Code abaixo. Estão abertas de 7 a 17 de agosto as inscrições para os cursos do CELIM, Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR. Podem se matricular tanto estudantes de instituições de ensino externas ao FPR, quanto também membros da nossa comunidade acadêmica, como professores, técnicos e terceirizados. Além, é claro, de pessoas externas, o público externo da instituição. Os cursos têm um valor semestral de R$ 720,00 para quem é da universidade e R$ 950,00 para o público externo. Valor que pode ser parcelado em até três vezes. O CELIM oferece atualmente cursos em 11 idiomas distintos, incluindo o português para estrangeiros. Se você se interessou, veja só esse material que fizemos aqui na UFPR TV sobre o CELIM. Você pode ver ele no QR Code que está logo aqui abaixo. Lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo site selim.ufpr.br. E a gente fica por aqui. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias comentadas nessa edição na descrição deste vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima.